Olá, hoje nós vamos falar sobre os atendimentos em Cuiabá às pessoas mais necessitadas, a moradores de rua, a idosos. O nosso convidado de hoje é o secretário municipal de assistência social e desenvolvimento urbano, Wilton Coelho. Secretário, obrigada por ter aceito o nosso convite, de falar aí dos trabalhos da secretaria, tem também como assunto, você que já está aqui no começo com a gente, concurso público, mas eu queria começar falando um pouco sobre esse inverno que chegou a Cuiabá nesse fim de semana, esse frio, como é que a secretaria se preparou para isso, a gente sabe que teve campanha do agasalho, como é que está essa situação, principalmente para atender os moradores em situação de rua? Na verdade, primeiramente quero agradecer pela oportunidade e dizer que os poucos dias de frio que existem em Cuiabá, mas são intensos, então nós nos preparamos a campanha encabeçada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, mas que teve todo o apoio e o respaldo nosso da Secretaria de Assistência Social, então foi feita uma arrecadação de mais de 20 mil cobertores, agasalhos e nós fizemos essa distribuição. E nesses dias aí de frio, a gente intensificou essa distribuição em vários pontos da cidade, onde tem aí pessoas em situações de rua e também as entidades que receberam esse benefício, porque as entidades lá na ponta sabem também as pessoas que mais necessitam. Bom, nós temos aí, acho que é algo que sempre atrai a atenção, a data já está marcada de publicação digital do concurso público da Secretaria, eu queria que o senhor contasse um pouquinho aí o que vai ser esse concurso, porque é o primeiro realizado, direcionado para a Secretaria de Assistência? É, sim, a Prefeitura de Cuiabá, ela já realizou vários concursos, mas ao longo dos anos esse concurso era geral, global, então as pessoas passavam no concurso, ia para a Secretaria de Saúde, de Assistência, de Educação, enfim, era feita uma distribuição. Então, nós, foi feita uma lei própria para a Secretaria de Assistência Social, onde se criou os cargos, né, e esse concurso vai ser para 288 vagas, sendo 185 para nível médio, né, nível de segundo grau, e 103 vagas para nível superior. Para nível médio, será destinado a sua maioria para oficial administrativo, para orientador social e também para cuidador social. As 103 vagas para nível superior, ela é dividida entre assistente social, psicólogo, pedagogo, educador físico, nutricionista, o terapeuta ocupacional, o contador, o engenheiro, o tecnólogo da informação, também a pessoa que possui o curso de direito, né, bacharel em direito, e também o administrador. Então, todos, o curso superior é dividido nessas vagas. E como é que vai ser a distribuição dessas vagas? Essas pessoas, elas vão ficar nos CRAS, na Secretaria, como é que está previsto isso? Todas vão ser preenchidas? Todas, todas. Nossa expectativa é muito grande nesse concurso, porque quando nós assumimos a Secretaria, a sua maioria dos servidores eram servidores contratados, esses contratos foram vencendo ao longo do tempo e nós, essa gestão, não pôde fazer nenhum tipo de contratação. Então, foi ficando, houve uma defasagem muito grande do número de servidores nas unidades. Então, esses servidores são para as unidades, para os CRAS, para os CREAS, para os Centros de Convivência de Idosos, para os albergues, para a Casa de Amparo à Mulher, para os conselhos tutelares, a Casa de Conselhos e também para a sede da Secretaria. E a previsão das provas? Olha, bom, o edital é agora para o dia 12 e a nossa expectativa é que no final do mês de agosto as provas já aconteçam. A nossa expectativa para todo o desfecho desse concurso é que no final de outubro, início de novembro, a gente já esteja empossando esses novos servidores. Então, na verdade, para quem já está estudando, aumenta a expectativa para esse concurso. Os valores, quais são de inscrição, secretário? O valor de inscrição vai estar um valor bem acessível. Para nível superior vai estar em torno de R$ 48,00 e nível médio R$ 39,00. Então, está um valor assim que não é um valor que vai pesar para as pessoas que estão fazendo essa inscrição. Aí, pelo site da prefeitura que vai ser feito? É, pelo site da prefeitura as pessoas vão ter as maiores informações. Mas o instituto é o IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Então, foi esse instituto que fez o último concurso do Estado, por exemplo, com mais de 250 mil inscritos. Fez o último também de Varzegrande. Então, ele já mostrou que ele tem know-how para fazer esses concursos. A gente estava até conversando, pouco antes de começar a gravação, que o trabalho que a secretaria faz é justamente, às vezes, é um trabalho invisível aos olhos de quem tem condições. Porque a secretaria atende justamente aqueles que estão em situação vulnerável. Como é que está a estrutura hoje em Cuiabá, desses Crasos, CREAS? Mas, é claro que em relação ao pessoal, vocês já estão fazendo um concurso para suprir, mas em estrutura física, o que precisa para melhorar esse trabalho, secretário? É, na verdade, assim, você falou bem, que a grande necessidade nossa hoje é de pessoal. Porque cada Cras, por exemplo, o Cras é o Centro de Referência da Assistência Social e é a porta de entrada da assistência social. Então, cada Cras desse tem uma grande área de abrangência. Então, precisa ter uma equipe completa nessas unidades para poder atender bem essa população. porque quem procura a Secretaria de Assistência Social são as pessoas vulneráveis, as pessoas que estão vivendo momentos difíceis de desemprego. Então, é lá no Cras que ele vai saber fazer o seu cadastro único e ver em qual tipo de programa, qual o benefício que ele pode ser inserido para sanar essa situação momentânea que a qual está atravessando. Nesses últimos anos, tem aumentado o número de pessoas com essas necessidades? Tem aumentado porque a situação do nosso país, e Cuiabá não é diferente, tem aumentado o índice de desemprego, isso é notório para todos. Então, com isso, a Secretaria passa a ser mais procurada, porque as necessidades vêm e, às vezes, as pessoas vão procurar o poder público e vai cair lá na nossa Secretaria de Assistência Social. Então, tem aumentado, sim, o nosso atendimento. Não só para os brasileiros, mas também aqueles que chegam de fora aí, que hoje é notório em toda a nossa cidade também. Bom, a gente até também estava comentando, a gente recebeu recentemente aqui a Secretaria de Estado de Assistência Social, e ela falou um pouco da preocupação dos reflexos do contingenciamento que o governo federal está fazendo de recursos. Essa questão federal influencia no município, na Secretaria Municipal? Influencia, sim. Os municípios, em geral, Cuiabá não é diferente, na sua grande maioria, trabalhava com 70% do recurso federal, 30% do recurso do município, hoje está ao contrário, com esse contingenciamento, com essa diminuição dos valores que vindo do governo federal, tem aumentado a demanda do município. Mas aqui a gente não tem suspendido nenhum tipo de trabalho, nós temos, ainda com dificuldade, mas nós temos procurado manter todos os nossos atendimentos que a gente vinha mantendo anteriormente. Então, mas isso dificulta sim o nosso trabalho, a gente poderia estar avançando mais e hoje a gente está estabilizado, parado naquilo que a gente já vinha realizando. Que outros projetos que o senhor gostaria de destacar na Secretaria de Assistência? Olha, nós temos preocupado com a questão física e a gente tem procurado reformar quase todas as nossas unidades. Por exemplo, agora no mês de julho nós vamos entregar mais dois CRAs reformados, no mês agora de agosto vamos entregar um centro de convivência de idosos, uma casa de amparo às mulheres, a gente tem que procurado melhorar essa estrutura. Mas temos investido também em qualificação. No momento nós estamos qualificando aí 1.200 mulheres para o mercado de trabalho, em parceria com o SENAC. Vamos começar agora um grande programa que já desenvolvemos em 2018, que é o Qualifica Cuiabá, para 3 mil pessoas, onde a nossa expectativa é qualificar na sua maioria as mulheres, porque a gente vê que investindo nas mulheres, as donas de casa, isso tem melhorado a situação delas, melhorado a sua renda familiar e nós pretendemos fazer isso. Inserir também nessa qualificação os imigrantes que estão na nossa cidade, nós queremos também ofertar uma grande quantidade para eles, para parar essa situação hoje de rua, igual estamos aí nas rotatóis. Então, nós vamos, já está o contrato, já está praticamente fechado e estamos caminhando para os detalhes finais. Nós queremos investir em qualificação e ofertar esse público que está exposto hoje nas nossas ruas, na nossa cidade. Então, quem quiser participar de algum curso, acompanhar esse projeto de cursos, como é que pode fazer? É só se informar nos CRAIs. Nós temos 14 CRAIs em Cuiabá, espalhados aí na todas as áreas, as regiões de Cuiabá. Então, pega as informações, mas já nos próximos dias vamos anunciar aí essa grande qualificação e a nossa expectativa é as pessoas que estão vivendo em situação vulneráveis mesmo. Ok, secretário. Obrigada pelas suas informações. Eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, porque a Secretaria de Assistência Social é uma secretaria que tem muita coisa para ser mostrada. Às vezes a gente tem pouca oportunidade, mas a gente agradece esse importante meio de comunicação, a RD News, por nos proporcionar hoje a gente está vindo aqui passar essas informações. Ok, obrigada. Nós conversamos com o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho, é aqui da Capital, anunciando aí, então, novos cursos, o concurso cujo edital vai sair no dia 12. Então, fique atento a esses prazos, ok? Fica essa dica para você. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também nos sites RDTV e RD News. É só assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima.